A Câmara Municipal de Montreal está a impedir a RICOVA, que tem uma forte influência no setor e opera os dois centros de triagem e reciclagem da cidade, de concorrer a contratos pelos próximos cinco anos. A decisão, confirmada na quarta-feira, dia 8 de junho, pelo gabinete da presidente Valérie Plante, não afeta os contratos existentes com a autarquia municipal. A RICOVA, com sede em Brossard, na província do Quebec, opera os dois centros de triagem e reciclagem de Montreal, em Lachine e Saint-Michel, desde 2020, e recolhe reciclagem na calçada de dois dos bairros da cidade. Também possui contratos de recolha com vários municípios da região de Montreal. Num relatório no início deste ano, a inspetora-geral da cidade, Brigitte Bishop, alegou que a empresa não pagou à Câmara a parte justa dos lucros da reciclagem. De acordo com Brigitte Bishop, a RICOVA vendeu materiais recicláveis a uma das empresas irmãs, a RICOVA International, que os vendeu a compradores externos por um preço mais alto. Ao todo, o relatório alega que a RICOVA reteve mais de um milhão de dólares em materiais reciclados, vendidos durante um período de 12 meses, valor esse que deve à autarquia.